Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Elba E vamos comigo pra mais um episódio de Da Cova à Glória, beleza? Então essa será uma série aqui, pra você que não viu o episódio passado Essa será uma série onde vamos começar aqui no Team HTC Com o time totalmente de bronze, estamos na décima divisão Vamos tentar montar um time bacana, com o entrosamento 100 E levar ele até o topo, levar ele até a primeira divisão Então se puder já clicar no gostei aí, pra que já tá apoiando a série que já tá no seu segundo episódio Eu agradeceria bastante quem clicar aí no like E também se inscreve no canal pra você não ficar por fora de nada que rola aqui, beleza? Esse será um episódio que eu vou conversar um pouco sobre você Que as pessoas comentaram no vídeo passado, no episódio passado Sobre um assunto chamado Footstraft E aí Manoel, mas vai ter ou não o Footstraft? Vocês sabem que é complicado, por quê? Porque eu tô fazendo essa série aqui, não tenho parceria de coins por enquanto Então você precisa de 15 mil coins pra entrar no Footstraft Então eu tô tentando dedicar cada coin conseguida para melhorar o time Então realmente vai ser difícil ter 15 mil coins pra dar no Footstraft Mas é uma coisa bem legal, eu já vi youtubers fazendo E eu sinto muito vontade de gravar pra vocês, beleza? Mas por enquanto, ainda não Mas quando montamos um time bacana E tiver dinheiro sobrando, eu falo Ah, quer saber? Vamos gravar um Footstraft aí pra eles, beleza? Então galera, vamos ver aqui Eu pedi no episódio passado um nome para o nosso time Vamos ver aqui quem foi que ganhou Ainda não vi, então vamos ver agora E o nome que ganhou, vamos dar uma olhada Hum, tem Elbas Team, Elbas Club Tem Molecotas FC Pernetas FC, que da hora Mas o comentário com mais like foi Camão Oliveira Gonorreia FC Da hora, da hora Gonorreia FC Então, mas foi o que teve mais, né, cara? Então vamos aqui estar alterando Beleza, Gonorreia FC Esse era então o nome do nosso time nessa série, né? Beleza, nome do clube Contém uma palavra censurada É, realmente não pode colocar Gonorreia Sinto muito Eu vou botar Já deixaram o Elbas Team, Elbas Club Então eu vou readaptar Eu vou botar Elbinhas Team Da hora Uma bosta Beleza, ok Será esse o nome do time, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Então vamos confirmar aqui Temos aqui alguns packs para abrirmos, né? Completado outros Então eu achei Ah, packs merda Para que eu vou mostrar em vídeo, né, velho? Então eu já abri Tinha aberto alguns Ganhei uns dois jogadores de ouro aí, né? E um jogador por empréstimo Não é nada importante, né? Mas tem umas coisas aqui Então vamos abrir aqui, né? Esses treinamentos Um símbolo aqui Que nós podemos estar alterando Esse do doutor é da hora, velho Vou botar aqui o doutor Vou botar o doutor aqui como nosso símbolo Pacote de prata de contratos Ah, contrato Que merda Que merda nada, velho Contrato Merda nada, né? Contrato é um bagulho muito... Essencial, né, velho? Pronto, pronto Já temos quatro contratos aqui Pacote de jogador emprestado Vamos ver aqui Eu não sei como é que funciona esse pack Mas vamos ver Que vai vir Ó, vem um jogador ali É russo Smolov Boa, velho Bom atacante, cara Pena que não vão estar utilizando muito ele Vamos ver aqui Esse jogador vai ser melhor, pelo menos Espero que seja Não, jogador do Vila Real Bacambu Bacambu é bacana, velho Bacambu é bacana Não vou utilizar eles ainda Vou dirigir mais pra frente Beleza, galera Os coins que eu usei no episódio passado Que eu ganhei no episódio passado Eu estive comprando alguns jogadores E vou mostrar ele aqui pra vocês O nosso novo É o Binhas Team Comprei só o Beraína aqui Me falaram que ele é muito interessante Olha lá Tem 76 de drible Esse aqui eu ganhei no pack, né Que eu abri aí também Comprei esse goleiro aqui Pick 4 Também comprei o Mendy aqui Volante do Leicester E esse goleiro aqui Que eu ganhei no packzinho Beleza Vamos jogar então Vamos ver se esse time Tá melhorzinho, galera Espero que seja melhor Porque no episódio passado Eu passei uma vergonha Vocês me suaram tanto Nos comentários Pra eu ser Galera, tô me acostumando A jogar online Calma Vamos aqui Temporadas online Vamos ver se agora Eu me recupero, velho Estive treinando um pouco mais Nas temporadas Então espero ir bem E o time do nosso adversário Vamos ver Pra quem não percebeu ainda Tô tentando montar um time inicial Da Primeira Liga O cara tem o Barcos É... Só ele mesmo Que eu conheço Vamos lá então Espero vencer Tomare que eu vença Pelo menos Vamos lá galera Bola rolando Vamos ver se eu vou melhor agora Por favor Vamos jogar bem Elba Será? Eu tô conseguindo um ataque Que joga no início do jogo Olha o Beraíno Passando aqui embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer o gol Já em início Vai Beraíno Não Ah, pensei que tinha desfiado É tipo de meta só Beraíno Pérez passando Bateu O goleiro pegou no rebote Vai de cabeça Não, 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 não Não Pelo amor de Deus O cara errou Caramba mano O cara é muito sortudo A bola sempre sobra A bola sempre sobra Vai, passa aqui Dergiog Passa aqui Dergiog Boa Na tranquilidade Bate cruzado Tá lá moleque 21 minutos Já fiz tanto ataque Que eu não sei como o gol não saiu já Caramba mano Tá calor pra caralho Aqui também Tá muito calor Vamos lá Vamos com o ventilador ligado Não tá resolvendo Olha lá O ângulo Golaço Golaço Mas se o cara tirasse Eu ia ficar revoltado Que não é possível Ia ser muita sorte Olha tem hora pra tocar Vamos lá Dergiog Vamos lá Dergiog Limpa, limpa Bora marca o gol Marca mais um Sobrou ainda Beraíno Gol Puta merda Puta merda Beraíno Não, não Não Olha a batida pro gol Puta merda O cara tá me humilhando Em finalizações Minhas finalizações estão hoje Cara Olha adiantado O cara é o pior Bora lá Vamos ver se agora É esse redmiro Daquele gol que ele perdeu Chuta logo Chuta rápido Mano Bem que a galera falou Se acostuma da rede Porque esse jogo vai te meter a facada Faz o gol Não, 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 não Bora marca Goa caramba Caramba esse field O cara é muito ruim Ele que perdeu aquele gol na cara Ele que fez tudo Mas agora se redmiu 2x0 Boa Era pra estar 5x Era pra estar 6x Sei lá Porque eu sou Minhas finalizações Eu sou nojento Vocês estão vendo Boa O cara vacilou demais Goleiro, goleiro Mandou pra escanteio É só tu Cara, qual é o meu problema Qual é o meu problema Que eu não tinha feito esse gol Eu ia entregar pro cara Já Eu não me entendi Por que eu parei Eu ia tentar tocar no Beraíno Por que? Tava na perna ruim Derdioc Nem sei se lê esquerda Vamos Beraíno Vamos Beraíno Beraíno Toca aqui no Derdioc Marcar o quarto O quarto Tranquilo Tá tranquilo Vamos nessa Vamos lá Vamos lá 4x0 Derdioc Derdioc é ruim pra caramba Sinto muito dizer isso Mas ele é muito ruim Cara Tô vendo o drible Na jogada Ele é ruim pra caramba Mas na finalização Até vai Até vai Agora chuta cruz Ah não Beraíno Que finalização ridícula Velho Toca mais merda Boa Boa Toca aqui Agora eu marco o quinto Marca Puta merda Demorou demais Pra finalizar também O goleiro já tava em cima Vamos nessa aqui na área Cara Olha a tranquilidade Que meu adversário me dá Olha a tranquilidade Caramba O que que tá acontecendo O Beraíno Não consegue marcar gol Nunca Mas não sei se desses quatro Acho que ele não marcou nenhum ainda Velho Putz merda Olha a cabeçada Boa Caramba Derdioc é artilheiro E o Beraíno nada E o Beraíno nada Né cara Beraíno 0 E o Derdioc já tá com uns 3 ou 4 gols Aí sei lá Mas já tá 5x0 Tranquilo Era pra tá mais Era pra tá mais Se vocês forem ver Minha finalização Já deve tá com umas 40 finalizações Né mano Mas tranquilo Não sei Toca aqui Cara já estou cansado também Né Aqui ó Olha a bola aqui no meio Cara Meu adversário me dá uma tranquilidade Olha isso Olha isso Olha essa tranquilidade Olha esse espaço Esse aqui tá fácil Esse aqui tá fácil demais Galera calma É esse jogo que tá fácil demais 6x0 Mano Não sabe 90 Acaba logo Acaba logo E aí tentar fazer outro ataque Né Foi muito fácil Esse jogo Vocês viram Comecei a marcar o gol A partir dos 67 Ganhamos mais 600 coins Só Pô 6x0 Esse aqui é o time do nosso adversário O cara me trouxe na metro 90 Opa merda Esse time pra décima divisão Mano E aí Pensei que você tava procurando o adversário No mesmo nível do meu time Né Não Tranquilo Meu time tem classificação 71 Ele tem 77 Tem um Musa lá na frente Musa que me falam pra caramba Pra eu pegar Né Eu posso ter certeza que ele vai ser O meu outro atacante Juntos com o Beraíno Super Aíno Boa Que lance maravilhoso Olha a bola aqui na área Ah Pelo amor de Deus Vai faz o gol agora Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Ah Eu apertei a apertar do LB sem querer Ah Caramba Vocês tem que me matar depois dessa Hum Hum Musquei demais Porque não faz leva A regra já fala né cara O cara tem entrouzamento quase 100 Puta merda Complicado velho Complicado esse Merda O que eu saqueiro 79 Sempre É o que tem que cagar no lance Agora tem que montar Também Eu mesmo que cagar Porque eu perdi aquele gol Caramba O que foi lá e fez Por aqui Por essa merda Vai Vamos tentar aqui um ataque Bora Boa Beraíno Bate pro gol Beraíno Boa garoto Tamo lá de novo Vivo na disputa 1 a 1 Beraíno Marca umas roupas Até que fim Beraíno Até que evento Marcou esse gol Saiu a espécie das costas E pelo gol Eu desacreditei completamente Que o cara bateu de esquerda Fora da área Ainda com a força que foi O goleiro aceitou Boa Tocou aqui Field Field Puta merda Esse cara é o pior Velho Por isso que eu tô atrás dos caras Porque Field errou o gol Na outra partida Puta merda Puta merda Sou muito ruim na zaga Puta merda Dois finalizações Dois gols Musa Desgraçado Cara eu tenho que mexer no musa Musa é bom Olha que jogado o cara faz Não dá pra passar dos graças Desgraçado Esse replay Não 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 Esses zagueiros são muito ridículos Tomar mais um Tô acreditando Ah tá muito fácil Pode marcar Cara Esses zagueiros são muito Vou trocar esse goleiro também Três chutes Três gols Sando aqui no meio Beiraíno Faz mais um Beiraíno Um raio não cai duas vezes Meu lugar O cara não vai dar duas finalizações Dessas condições Kobayashi Velho O cara tem nome de corredor Mas é um lixo Não tinha nenhum zagueiro Nessa merda O que tá acontecendo Galera Ah velho O goleiro acompanhou a bola Ah Vocês Ah não 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 começa Não começa Velho Vocês viram que eu Arrastei o bagulho Não O que tá acontecendo Velho Vocês viram Que Quanto tá cagado Num lance só Não caiu nesse Já peidei o lance Não tem como mais sair o gol É Exatamente Enrolei demais Ha Vocês viram o cara Que tava machucado Atrapalhou a jogada Do cara do próprio time Mas vamos lá Agora tem que marcar o gol Vamos ter o Tioque Vamos garoto Boa velho Vocês viram Com a ajuda Do cara lá Lesionado Que fingiu que tava lesionado Pra tirar a bola Do cara do próprio time Pra nos ajudar Então vamos lá 3x2 Será que vem de uma reação Acaba aí Não Não Presta atenção o time Olha a finalização Ah é muito fácil Eu vou largar o controle É muito fácil É muito fácil Velho Olha essa merda Olha essa merda Olha esse lixo Desse servidor Só acho que o cara Pelo amor de Deus Também né Perdeu esse gol Tá de brincadeira Aproveitar aqui Como nessa Faz o gol Não foi pênalti Ah não 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 Puta merda Ah Você tá de brincadeira Beira E me falaram que esse cara Era bom Ele se nega Maldito Já era Faz o gol pelo menos Faz o gol Boa cara 4x3 Temos 7 minutos Ah novamente Não Não Sabe pegar bola né Você não sabe pegar uma bola Pra dar início rápido Faltam 7 minutos Galera Vamos lá Temos 7 minutos Pra marcar esse gol Ah não Olha isso Olha isso O Lega tá me atrapalhando pra caramba Velho Ai velho Cara Que jogo Filha da mãe Que FIFA Filha da mãe Ai 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 Que jogo Filha da mãe 5x3 Cara O cara também tinha um monte de massa Não dá velho Ainda não Ainda não consegui Sair dessa décima divisão Velho Eu acho que eu sou o cara mais lixo Pra precisar de 3 episódios Pra sair da décima divisão Beleza galera Eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O primeiro jogo foi tranquilo 6x0 Mas o segundo foi Pelo amor de Deus né Cara Espero que Eu consiga montar um time bacana Porque até agora Tá muito feio Desculpa desse Me atacar também Que é muito ruim Cara Vou acabar encerrando o vídeo por aqui É claro Não deixa de clicar no gostei Para fortalecer a série E também se inscreve aí no canal Até a próxima E Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.